Simone já está aqui comigo para trazer mais informações da previsão do tempo. Temporais como esse que aconteceu lá em Panambi, pode voltar a acontecer na cidade ou em outras regiões, Simone? Com o passar das horas, a chance é cada vez menor, mas o Instituto Nacional de Meteorologia ainda está mantendo um alerta até o fim da tarde de risco de temporais em parte do Rio Grande do Sul. Norte, Noroeste, Serra, região metropolitana, litoral norte, podem ter chuva, ventos fortes, granizo da mesma forma que houve em Panambi. Vamos ver na tela a previsão para a cidade nesse fim de semana. O pior da chuva foi durante a madrugada e pela manhã, o volume até o fim do dia deve acumular em 25 milímetros, é um volume alto, ainda tem esse alerta para temporar até o fim da tarde. Amanhã o tempo ainda fica instável, mas a chuva é bem pouquinha. O que chama mais atenção é o frio, varia de 10 a 12 graus apenas a temperatura e na segunda-feira sim é que o sol volta com mais força, mas esfria ainda mais a madrugada da segunda em Panambi, deve ter 6 graus apenas. Mas falando de todo o estado agora, a gente vê um resumo do dia, a gente tem uma frente fria por aqui, ela ainda deixa o tempo fechado em todas as regiões, com mais chuva e risco de temporal até o fim da tarde na metade norte, nessa faixa aqui mais perto de Santa Catarina. A gente já teve ventos muito fortes também, passou de 60 quilômetros por hora em Santa Maria, na região central, São Luiz Gonzaga nas missões, em Torres, lá no litoral norte, e o volume de chuva já foi bem alto, principalmente na serra, passou de 50 milímetros na região de Canela, só para citar um exemplo, mas eu repito, o pior já passou ao longo do dia, vai melhorando. Que bom, Simone, agora a gente sentiu claro que as temperaturas caíram, esfriou bastante, né? Como é que ficam as temperaturas? Vai seguir assim, esfriando um pouquinho mais? Sim, vai continuar diminuindo a temperatura. Ontem a gente ainda teve 30 graus em várias regiões do estado. Hoje a temperatura já baixou bastante, a mínima foi de 10 graus no sul e na serra, e a gente está vendo na tela as máximas de hoje, máxima de 18 em Santa Maria, em Pelotas, 16 em Bagé, 16 também é a máxima prevista para Caxias do Sul. Mas esfria ainda mais amanhã, veja as mínimas do domingo, 6 graus em Livramento, 5 em Bagé, 8 em Alegrete, Uruguaiana, 12 em Santa Rosa, na capital o dia começa com apenas 11 graus durante a tarde, não vai aquecer muito no Rio Grande do Sul, e pelo menos tem uma mudança no tempo já no domingo, o tempo vai abrir em parte do estado, porque atrás da frente fria vem uma massa de ar frio, então toda essa região em amarelo vai ficar com o tempo mais aberto, o sol predominando. E na metade norte ainda pode ter chuva, mas chuva fraca de forma isolada, que não tem mais chance para causar transtornos, felizmente. Agora, Simone, só para encerrar aqui, lá em Esteio, porque a última oportunidade, fim de semana, é para visitar a Expo Inter. E a Expo Inter costuma ter chuva, né? É, faz parte, é tradição. Pois é, a chuva demorou para chegar a Esteio esse ano, mas ela vai marcar a despedida da Expo Inter. A gente tem condições de colocar a previsão para Esteio na tela? Próxima tela aí tem o fim de semana em Esteio, com máxima hoje de 18 graus, a maior parte da chuva foi de manhã, mas pode chover ainda de tarde. Domingo com máxima de 17 e frio, mínima de 9 e ainda com tempo instável. Aí depois que os animais forem embora, o sol volta segunda-feira com frio, né amiga?